Durante quatro dias, a Agência Nacional de Petróleo fez vistorias na cidade de Pouso Alegre, Poços de Caldas e municípios vizinhos. O trabalho de fiscalização da ANP é importante, principalmente para o consumidor, mas para nós, revendedores, também, no sentido de zelar pelo segmento, de manter uma concorrência leal, de manter no mercado somente revendedores que cumprem as leis, que seguem as exigências da ANP. Em Pouso Alegre, a fiscalização abrangeu 15 postos. 14 autos de infração foram emitidos e um posto de gasolina foi interditado, segundo a ANP. Sete revendedoras de gás de cozinha também passaram pela vistoria. Quatro foram autuadas por infrações e três delas foram interditadas. Em Poços de Caldas e outras cidades próximas, foram seis postos de combustível e três revendas de gás de cozinha fiscalizadas, com quatro postos autuados e um interditado pela ANP. A ANP fiscaliza vários itens. Então, você pode ter um posto atuado porque tinha um cartaz irregular, um quadro de aviso que não estava no padrão dela, que é algo ilegal, mas não é assim dizer, imoral, como você pode ter um posto atuado até por uma situação de fraude de combustível. Os fiscais verificam diversos quesitos. A presença de extintores de incêndio, se existem vazamentos nas bombas de gasolina e se há indícios de adulteramento no combustível, são apenas alguns deles. São mais de 60 itens, ela verifica tudo, desde que os preços estão expostos corretamente, se os avisos sobre desligar o celular, desligar o motor na hora de abastecer, e aí ela vai nas questões fiscais, nas questões tributárias. Nesse modelo que foi feito em Poços Alegre, ela é uma força-tarefa.